A Pró-Reitoria de Planejamento é uma Pró-Reitoria que atende a atividade finalística da Universidade, sendo um órgão de apoio à alta administração também. E a Pró-Reitoria em 2014, ela buscou, dentro das suas prerrogativas de planejamento, estruturar o planejamento da Universidade no início da gestão Burma em Baiar. E você deve ter acompanhado as notícias, nós tivemos em 2014 um contingenciamento orçamentário que foi passado por este período uma certa tranquilidade devido a essa iniciativa de planejamento da própria Pró-Reitoria. E para 2015 nós temos alguns projetos que ocasionam impacto na gestão universitária e certamente acabam se espraiando para a comunidade acadêmica de um certo modo. Um desses projetos é o Fomento à Cultura do Planejamento, que vai buscar através das nossas coordenadorias internas, nós temos cinco coordenadorias, buscar fomentar a cultura do planejamento da universidade como um todo. Isso quer ser através de cursos, workshops, enfim. Nós temos também uma grande iniciativa junto disso, é promover a qualidade e inovação no serviço público. Nós nos afiliamos em 2014 ao GES Pública, que é um programa do governo federal, com a administração pública. Então, com essa filiação e com o nosso trabalho interno, nós vamos apresentar ferramentas para a gestão universitária no sentido de buscar essa qualidade em todos os sentidos. Qualidade no serviço público, que está relacionado ao próprio trabalho da universidade. Também junto a isso, nós estamos desenvolvendo, em 2014 iniciamos, em 2015 nós vamos apresentar isso melhor para a comunidade, uma gestão estratégica integrada. O que significa isso? O nosso grande objetivo é trazer mais transparência à gestão da universidade. Então, nós estamos com uma metodologia de planejamento, que tenta equacionar métodos que nós conhecemos na administração, como o balanço corecar, gestão de projetos. E em cima disso, nós vamos conseguir trazer maior transparência das ações de cada órgão, departamento, principalmente os órgãos ligados à reitoria, que é o nosso foco inicial. Obviamente, depois nós vamos também expraer isso para as demais unidades da nossa universidade. E este ano temos um grande desafio, que até eu gostaria de convocar toda a comunidade acadêmica, que é a construção do PDI. O PDI é uma construção coletiva, ela tem que partir do princípio de uma gestão democrática e participativa. Então, este ano, iniciando agora em maio até o final do ano, nós vamos ter workshops, vamos ter fóruns de discussão, vamos ter reuniões com toda a comunidade acadêmica e também comunidade externa, no sentido de tentar planejar uma universidade para um mínimo uns 10 anos. Esse é o grande desafio para este ano. Estes foram os informes da pró-reitoria de planejamento e as portas estão abertas para qualquer dúvida ou esclarecimento.